Olá, vamos começar a trilha aqui no Santuário Ecológico. Olha lá, olha lá é a trilha da Jiboia. Essa aqui é da Barata. Rapaz, o almoço é pra cá. É isso mesmo? É. Trilha da Barata. Continuando a trilha. Camarando a trilha. Trilha de vagalões. Está aqui no Santuário Ecológico de Pico. Estamos indo rumo ao Mirante. Por causa das Sartarugas. Corvinhos. Bem hidratado. É isso. Bora no meio do lado. Tchauzinho. E agora, vamos sair do nosso primeiro destino aqui, que é a Prainha. Mirante da Prainha. Nossa, que sensacional. Olha isso. Agora, vamos entrar no labirinto. Vamos ver se a gente sai desse labirinto. Vamos ver se a gente sai desse labirinto. Estrada, tr horses cumplemente ! Estrada tua, madura, madura. Estrada tua, madura. Estrada, está. Estrada tua, madura. Lata esta etrada de navi, malzie. Está em barra na beira no Bud. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.